Eu sei que eu tô chato Deixo um cheque branco pra com teu pagar Eu vou beber tudo que eu aguentar Tomar todas as garrafas que você tiver no bar Se tiver acabando pode mandar buscar Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber tudo que eu aguentar Tomar todas as garrafas que você tiver no bar Se tiver acabando pode mandar buscar Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber Pra segurar essa barra Que tá muito pesada Se eu cair nem dá nada Deixo um cheque branco pra com teu pagar Eu vou beber tudo que eu aguentar Tomar todas as garrafas que você tiver no bar Se tiver acabando pode mandar buscar Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber tudo que eu aguentar Tomar todas as garrafas que você tiver no bar Se tiver acabando pode mandar buscar Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber tudo que eu aguentar Tomar todas as garrafas que você tiver no bar Se tiver acabando pode mandar buscar Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber tudo que eu aguentar Tomar todas as garrafas que você tiver no bar Se tiver acabando pode mandar buscar Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber Ai, 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 vou beber Eu só saio daqui depois que a saudade passar Eu vou beber tudo que eu aguentar Eu vou beber tudo que eu aguentar